Eles que tinha como objetivo matar a bruxa... E tira essa merda aqui. Sua irmã que havia destruído o seu vilareto. Vamos logo, não temos tempo, não perder. Já... Agoados que a bruxa sua irmã estão agregando para o norte. Mas como você tem que ter medo disso? Diz o cavaleiro, guerreiro, deixe disso, vamos reagir logo. Tá no tomate, hein? Certo, sim. Narrador, um tempo você passa e nada de nossos braços devem espalhar na bruxa. Falta muito tempo, diz a donzela. Guerreiro, não vejam, ali está a bruxa. Sua irmã, cavaleiro, pare bruxa. E a bruxa tinha, são aqueles idiotas. E eu ouvi ela dizer, a irmã da bruxa, a irmã da bruxa, a irmã da bruxa, a dura hora. As bruxas irmãs não pediam fazer tudo mais. Elas conseguem derrotar a mão dela e o cavaleiro. Mas o guerreiro ainda está dizendo, a irmã da bruxa está morta. Só a verdadeira bruxa vir, quando tudo parecia perdido, porque ele estupando um espaco na bruxa e a bruxa se mata. E a mata, guerreiro. Finalmente, pela dança, a bruxa se diga o único dia. Tá bom.